Salve, galerinha do canal! Estou mostrando aqui para vocês como é que está o andamento depois de um mês. Então aqui está aqui, a gente retirou já a escada. E aí a gente vai aqui, ó. Vamos fazendo aqui a parte do encanamento. Isso aqui vai ter uma pia. E aqui... Vocês vêm aqui, ó. Fazendo aqui a ligação aqui, ó. De água e esgoto. Vamos lá. Conhecendo aqui como é que está a obra. Essa raquete já deu o andamento do drywall. Aqui, ó. Também a parte do esgoto. Onde ela está ligando. Com a parte antiga. Vamos lá para a nossa... Outra... Aqui a gente vai fazer... Na outra kitnet aqui, uma pia. Aqui temos a parede divisória para a última kit. Tá? Aqui tem o banheirinha, tá vendo? Aqui, o que está fazendo aqui é que vai ser a cozinha. Aqui tem o banheirinha. Aqui tem o banheirinha, tá vendo? Aqui, o que está fazendo aqui é que vai ser a cozinha. Onde eu mesmo estou fazendo aqui, ó. A parte da... Do azulejo. E ali eu parto, ó. Está meio sem luz. Ainda não coloquei. Mas é isso aí. Então, o que eu já estou mostrando para vocês aqui na parte 4. Como está o andamento da obra. Isso aí. Até o próximo vídeo.